A gente falou mais cedo aqui no Bom Dia Brasil que a Rússia tem informações comprometedoras sobre o presidente eleito dos Estados Unidos, sobre o Donald Trump. Mas a tensão na relação dos americanos com os russos vai muito além disso. Os aliados dos americanos estão reforçando a segurança nas fronteiras da Europa, exatamente com medo dos russos. Vamos falar então com Pedro Védova, porque é um clima de guerra que está pairando no ar por aí, né, Pedro Védova? Bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. É um clima bem estranho, bem tenso por aqui, sim. A Rússia acusa a OTAN de começar uma nova corrida armamentista na região e anunciou um aumento do número de tropas nas fronteiras com os países da Europa Oriental. Falou até em usar mísseis nucleares. A OTAN também resolveu ampliar seu poderio na região. A Aliança Militar do Ocidente está desembarcando centenas de tanques, canhões e armas num porto da Alemanha. 3.500 soldados adicionais foram convocados. Todo esse aparato militar vai ser mandado para o leste da Europa nas próximas duas semanas. E essa tensão entre os governantes não é infundada. O Serviço Secreto Americano acaba de divulgar um relatório em que diz que o risco de conflitos no mundo é o maior desde a Segunda Guerra Mundial. É verdade que o ser humano inventou novas tecnologias, ficou muito mais fácil para a gente se comunicar, se deslocar e um monte de coisas. Mas é diante desse progresso que o estudo de tendências mundiais produzido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos afirma que há um grande risco de os próximos anos serem difíceis, tensos, no mundo inteiro. E em grande parte porque o progresso veio rápido demais. E aqui está a lista do que esse estudo americano vê como os maiores perigos. A população trabalhadora está envelhecendo em países ricos e não nos países pobres. Isso vai gerar mais migração, mais pressão. A economia vai continuar mal em grande parte do mundo. A tecnologia acelera o progresso, mas pode aumentar a divisão entre perdedores e vencedores. Mudanças rápidas demais nos modos de produção geram desemprego e descontentamento. Além do velho conflito de interesses entre as potências militares, o Serviço Secreto americano diz que o risco de guerras vai aumentar também por causa do terrorismo. Ataques cibernéticos e também ataques com armas de precisão e de longo alcance vão ser cada vez mais comuns. E o relatório prevê ainda que a China e a Rússia vão ser cada vez mais encorajadas a testar o poder dos Estados Unidos, como aconteceu recentemente com hackers na eleição americana. Mas o grande alerta do estudo é o que vem a seguir. Erros de cálculo poderão causar novas guerras.